Oi gente, eu sou a Ana Tereza. E eu sou a Ana Alice. E nós fazemos um blog das bacanas. A gente veio até aqui com uma missão bem especial, né Alice? Uhum. Como a gente ama sapato, o bem que tem convidou a gente para escolhermos o nosso presente de vida das crianças aqui. Então, let's go. Vamos lá. O legal de ganhar sapatos no dia das crianças é que, como a gente é criança, brincamos muito e o sapato estraga muito rápido. Então, sempre estamos precisando de mais e mais, né Tereza? E sem contar que o sapato dá um toque especial no look. Uhum. O que é que um sapato de criança, para a gente, precisa ter? Precisa ser bem confortável. Tem que ser colorido. Estiloso. Tem que ter aquele charminho especial. Ser prático de calçado. E se vier com brinquedo. Melhor ainda. Porque a gente ganha... Dois presentes e um só. É. E a minha primeira escolha foi esse sapatinho aqui da Minnie. Essa sapatinha super fofa, que vem com a bolsinha combinando. Você pode usar com o vestidinho mais liso, que fica uma graça. E a minha escolha foi essa rasteirinha da Ever After High. Que vem com essa secret bag super fofinha. Em formato de coração. Em formato de coraçãozinho. E a minha segunda escolha foi esse sapatinho das princesas, que vem com um traçadorzinho de cabelo super fofinho, com umas borboletinhas e umas seguinhas para prender quando sua trança estiver pronta. E as princesas que vem são a Anna e a Elsa de Frozen. O sapatinho é super confortável e bem brilhosinho. E a minha segunda escolha foi esse sapato aqui da Hello Kids. Às vezes, no meu colégio, dia de sexta-feira, podemos ir com sapatos diferentes. Então eu escolhi esse aqui, porque vem com o relógio, que, como eu sou muito apressado, ficou olhando a hora o tempo todo até o recreio chegar, né? E o legal do relógio também é que ele dá duas voltas assim e fica bem legal. Como uma pulseira e como um relógio. E o sapato, além de tudo, é super estiloso. Nossa última escolha foi esse sneaker da Barbie, que é muito estiloso e super fashion, que vem com um patinete cor-de-rosa super legal. Como somos gêneis, às vezes gostamos de combinar alguma coisa do look e muitas vezes é o sapato e por isso escolhemos esse sneaker super fashion, né, Tereza? É isso aí. Eu amei o meu presente de dia das crianças. E, galerinha, passar na exposente faz toda a diferença. Faz mesmo. Tá cheio de modernos lindos e super estilosos. A pessoa até fica confusa, dá vontade de levar tudo. Dá pra levar um presente legal por um preço tão legal quanto o da mãe. Nossa mãe tá dizendo que sim. Ah, gente, segue lá o nosso Insta, arroba blog das bacanas. E também segue da exposente, arroba exposente calçadas. Que o dia das crianças de vocês seja muito feliz. Aproveitem muito e... Feliz dia das crianças! Tchau! Tchau!